Pessoal, eu tô aqui na estrada em Alagoas, a caminho de Maceió. Fiz um registro horroroso de um animal atropelado, um cachorro do mato. Eu vou filmar ele aqui pra vocês, mas é muito triste ter que fazer esse tipo de vídeo, é muito triste ter que enfrentar esse tipo de cena que é algo corriqueiro, faz parte da rotina do dia a dia das estradas. Eu tô gravando esse vídeo não uma sensibilização de internet, de rede social, não. E tô tentando gravar esse vídeo numa forma de mobilização das pessoas, entenderem que é o tempo inteiro animais morrendo nas estradas, né, porque não tem corredor ecológico, seja ele de manilhões, de viaduto, não precisa ser com megas estruturas. Às vezes um corredor de manilhão já é suficiente, tem estudos comprovando, os animais atravessam esses corredores ecológicos, essas passagens de fauna, e você não encontra isso no Brasil, isso é extremamente difícil de encontrar. Então, assim, é algo que me entristece, tá o tempo todo vendo animais morrendo nas estradas. Isso aqui não é só no Nordeste, é no Brasil inteiro. Então, assim, divulga esse vídeo, compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas pra entenderem que isso aqui é o tempo todo acontecendo. O tempo todo. Eu, como bióloga, como médica veterinária, como ser humano, fico extremamente revoltada e triste quando eu vejo uma cena como essa. Os animais têm um papel ecológico importante, não é só o fato sentimental da coisa, sabe, gente? É uma relação ecológica mesmo. Eles têm papel na natureza. E a gente tá falando aqui de um mamífero, de um vertebrado, mas são insetos, são répteis, são anfíbios, são aves. Todos eles têm importância na natureza. Todos eles. Eu vou filmar aqui de perto, Elisinho, pra vocês verem, porque é uma cena triste? É. Mas, às vezes, tem que botar uma coisa forte pra chocar as pessoas. E isso aqui não é só pra conscientizar pessoas comuns como eu e você, mas também pra conscientizar governantes a fazerem passagens de fauna pra eles, tá? E é isso aí, gente. Aqui, um animal adulto já. Entendeu? Um animal adulto foi há pouco tempo. A morte foi há pouco tempo. Olha que triste. Olha que triste. Você passar numa estrada e ver um animal desse morto. E isso aqui é uma rotina. Isso aqui é na rotina das estradas brasileiras. Não é algo incomum, entende, gente? É algo corriqueiro. Então, infelizmente, a gente tem que divulgar, né? Mostrar isso. Eu detesto mostrar isso. Eu fico mal. Fico triste de ver um animal morto assim. Mas, sabe? Ai, é horrível, gente. Horrível. Horrível, horrível. Então, por favor, ajuda a compartilhar esse vídeo. Pra alcançar o máximo de pessoas possíveis. Pra todo mundo ter entendimento que o tempo todo são animais morrendo nas estradas. O tempo inteiro são animais morrendo. E animais selvagens. Isso que é triste. Isso que é triste.